Me pergunta onde vais em meio a tantas indecisões Rendido a algo morto, mesmo sem armas nas mãos Sempre de pé nessa guerra entre fogos e leões Vai LED em várias missões, desistir não é opção Visão assuscada, consumir a vida embatida Na tela quadrada eu vejo mais um homicida Com esperança em nada, fui no sofá e redondo a barriga E redondo a barriga Não vou pra rua, já nem vejo o sol há algum tempo Tô neutro, nulo, já nem sei se sinto os sentimentos Em uma caixa me garanto, fugi dos tormentos Pois esse momento ficou E tudo que fui, que sou não adiantou, acabou foi lenda Tecnologia, intercadência, carência de consciência Pra quem vai a sentença pela culpa da violência Que vai ser culpada pela porra da carência Falta água comigo, inocência Falta luz, internet e vivência Falta tudo que os tempos modernos exige Um pouquinho de consciência Me pergunte aonde vais, eu também não sei Me pergunte aonde vais, que caminharei Só seguirei, que o tempo é rei Nessa estrada não desandarei Visão ofuscada, consumo e a vida embatida Na tela quadrada, vejo mais um homicida Esperança e nada, furo o sofá e redondo a barriga E redondo a barriga Não vou pra rua, já nem vejo o sol há algum tempo Tô neutro, nulo, já nem sei se sinto os sentimentos Em uma caixa me garanto, fugi dos tormentos Esse momento me corroi Me corroi Já morroi Já morroi Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!